Pois é, amiga, será que não dá pra poder domesticar a cabra e a gente tá aqui tentando? Amiga, eu acho... Vamos matar ela, o que será que dá pra gente matar ela? Olá, amiguelinho! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E, bom, gente, hoje nós estamos aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Minecraft. E, bom, gente, hoje eu estou aqui com a Lari! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai fazer um negócio muito louco, né, Laritia? Isso aí, gente! O que que é, Nath? A gente vai pegar os nossos primeiros animais pra gente montar o nosso açougue padaria... Não, é brincadeira. Bom, gente, a gente vai pegar os nossos bichinhos, né, gente? Pra gente montar a nossa fazendinha. E, resumindo, Lari, ó, eu coloquei uma plaquinha de porco, uma plaquinha de galinha e uma plaquinha de gado ou boi, tá? Na verdade, esse nome tinha que estar aqui, Alex, né? Porque o Alex quer o gado, entendeu, amiga? Pois é, gente! E é isso, gente! Então, bora lá, Lari! Gente, é... Pra vocês que vão perguntar, Nath, aonde você arrumou essa corda? Você é noob! A gente sabe! Não adianta querer enganar a gente! Gente, calma, pessoal! A gente matou o village! Foi o jeito, né, Lari? É, gente, a gente tava precisando muito... Foi, gente! A gente ia ter que arranjar um monte de muita comida pra você colocar essa soca aqui... Então, o nosso coração doeu, mas foi o jeito. Então, a gente vai atrás dos nossos porcos, da nossa galinha e vamos ver se a gente vai ter sorte. Gente, eu tava andando por aqui, galera, e eu encontrei um pé de um coelho. Gente, se vocês souberem pra que serve esse negócio, deixa aí embaixo nos comentários pra eu poder saber, gente, que eu não faço ideia do porquê serve. Do pra que serve, né? Encontrei o porquicho! Vem aqui, porquinho, vem! Ah, meu Deus! Olha! Amiga, eu já peguei um porco! Vou pegar outro ali, Nath! Vai, Lari, minha, vai! Amiga, se eu descer com o porco aqui, ele morre afogado se eu descer? Não, eu acho que não, Nath! Amiga, o porco, ele come o quê mesmo? Eu não sei, eu acho que ele come cenoura, essas coisinhas assim. Ai, meu Deus, pois lascou, amiga. Não tem um cenoura pra dar, ele vai morrer de fome. Acho que ele come trigo também. Será que come? A gente esqueceu de uma coisa muito importante, que é as portinhas do cercado, senão eles vão sair tudo. Meu Deus do céu, amiga! Verdade, eu tenho que fazer a porta do cercado. Lara, eu não sei fazer porta! Mas a gente aprende, né, amiga? A gente aprende. Isso, verdade. Bom, deixa eu ver se ele tá... Cadê o porco? O porco se soltou, amiga! Amiga, tem que ter que tomar cuidado, porque às vezes o porquinho não vem, tem que ir devagarzinho, senão você vai perder seu laço. Beleza, vem, porquinho, vem. Ai, gente. Ó, você tem que me seguir, rapaz. Vem, vem aqui. Vem. Acho que ele tem mais medo de subir aqui do que nós. Espera, amiga. Bom, eu peguei ele na cordinha, né, gente? Então, bora ver. Vem, sobe, rapaz. Vem. Será que é um porco ou é um porco isso aqui, gente? Eu não sei. Eu não sei. Eu também não sei, Nath. Mas a gente vai saber quando eles procriarem, né? É verdade. Ai, meu Deus. É aqui, amiga, que ele tem que ficar. Não, vem pra cá. Você tá no lugar errado. Vem pra cá, ó. Você tem que ficar aqui. Vem, porquinho, vem. Só que você tem que ficar aqui, rapaz. Você não pode sair daqui, ok? Então fica aí. Não saia daqui, senão você vai apanhar. Fica aí, olhando um pouco. Se ele sair daí, você me fala que eu vou pegar as madeiras. Aqui tem madeira aqui em cima. Amiga, eu empresto seu laço, que aí eu amarro ele ali no portezinho, enquanto a gente não tem a porta. Dá pra amarrar? Ah, eu amarrei o meu ali. Ok, então pega. Olha aí, ó. Coloquei lá embaixo. Obrigada. Vou amarrar ele aqui na porta, que ele não foge mais. Ah, deixa eu ver que eu vou procurar madeira aqui. Ih, galera, onde? Ih, gente, eu tô pobre, parece de madeira. Ixi, amiga, eu vou pegar madeira então. Enquanto isso, você pode ir pegando e procurando outros animais. Aí eu vou lá e te dou a... Mas, amiga, tá quase ficando de noite. Como é que eu vou fazer? Pera aí. Ah, deve pegar madeira então. Pera aí. Amiga, tem como fazer um cercadinho? Ah, um cercado? Mas, amiga, a gente precisaria de um portão, mas se você... Ah, um portão, amiga. Eu consegui fazer um portão. Pô, então coloca aí onde estão os porquinhos. Pera aí, cadê o... Amiga, cadê a plaquinha do porco? Ai, Lari, a placa sumiu daqui, amiga. Eita. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Amiga, como que você amarrou ele aqui, hein? Vamos lá, tira. Deixa eu tirar, deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu acho que só eu que consigo tirar. Eita, gente. Pronto, tirei, amiga. Tirou? Pronto, beleza. Eu vou colocar aqui, ó, o porco. Pronto, amiga. Esse aí é o porquinho. Pronto, amiga. Pronto, agora ficou top, amiga. Ó, já temos dois porquinhos. O que será que eles comem? Eu acho que é cenoura, né? Eu não sei o que que o porco come. Não, eu acho que eles comem de tudo, Nath. Bom, amiga, vamos dormir, porque já tá ficando de noite, né? Gente, já amanheceu o dia, galera. Segundo a Lari, a Lari disse. Gente, tá horrível esse portão, né? Mas vai ficar melhor, gente. A gente promete. É, gente, não tem problema, não. Pelo menos tá tampando os porcos lá. Galera, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colher trigo. Né, pessoal? Eu vou colher trigo aqui, porque a gente vai dar trigo pros porcos, né? Pros porquinhos comer. Então, deixa eu ver se eles comem. Beleza, Nath. Ó, eu vou pegar aqui e vou fazer cerca de madeira, tá bom, Nath? Pra poder a gente conseguir fazer aqui bonitinho. Amiga, ele não quer trigo. Ele não quer comer trigo. Eita, amiga, eu tô batendo. O porco fugiu, Lari! Ai, meu Deus, que agonia! Lari, o porco fugiu, amiga. Eita, porquinho? Oxi. Olha, esse porco safado não quer sair, não, gente. Amiga, esse porco tá muito, esse porco tá muito danado, amiga. Tá mesmo, amiga? Amiga, eu acho que a gente, eu acho que esse porco não quer comer isso. Será que ele quer comer carne, amiga? O porco? Não, o porco eu acho que não come carne. Mas se você quiser tentar, pode tentar, amiga. Na vida, amiga, na vida real, o porco é como lavagem, né? É. Mas no jogo a gente não sabe, né? É. Mas enfim. Amiga, vamos procurar mais animais? Pra ver se a gente consegue? Ora, Nath. Eu fiz outro porcãozinho e ele ficou clarinho, ó. Bonitinho. Deixa eu ver, amiga. Ai, ficou uma fofura. Agora sim, Lari, ficou lindo. Agora a gente vai ter que... Ah, você fez outro, né? Pra colocar aqui, ó. Agora vai ficar top. Sim. Amiga, eu tinha feito outra plaquinha de porco, mas a placa tava aqui. É que eu sou cega, entendeu? Ah, gente, eu achei que eu tinha destruído a plaquinha do Natasha. Amiga, vamos atrás de galinha. Será que a gente consegue achar galinha? Vamos tentar ver se a gente acha, amiga. Se a gente não achar, a gente acha a vaca, né? Porque o que mais tem nesse jogo... Ai, é verdade. O que mais tem aqui é vaca e boi. É mesmo, gente. Então, vamos lá. Deixa eu procurar. Queria achar... Eu queria achar pelo menos umas duas galinhazinhas, sabe, Lari? Aham. A gente vai achar, Natasha. Vamos lá. Eu achei uma cabra. Meu Deus, olha, é mesmo. Amiga, mas cabra... Dá pra procriar? Ela dá alguma coisa? Acho que dá. Ai, que fofa. Você quer levar ela, Nath? Ah, não sei. Eu posso levar sim. Ah, tem espaço pra elas lá, Nath. Vem. Vou levar ela. Vem, lindona. Vem. Vem, cabrinha. Vem. Vamos, vamos. Pode ir, Nath. Ela vai seguir você. Vai. Ai, amiga. Que bonitinha. Vem, cabrinha. Ela é muito fofa. Gente, eu quero saber o que eu vou fazer com essa cabra. Coloca ela lá no cercado, amiga. Eu acho que ela produz leite de cabra, amiga. Pera, amiga. Ela tem uma ovelha, sim. Amiga, onde você tá? Eu te perdi, Lari. Eu tô indo atrás de você, amiga. Eu achei duas ovelhas. Eu vou voltar aqui depois. Amiga, vamos voltar, porque aqui tá cheio de animal. Verdade, a gente deu muita sorte, hein? Eu não... Ah, tá aqui a Lari. Gente, ela tá comendo capim. Ai, eu tô muito fofa. Ela tá comendo capim? Ela come capim, Lari. Essa ovelha, eu acho que ela come bem é trigo, porque ela enfiou a cara no chão e comeu o negócio ali. É, talvez a ovelhinha come trigo mesmo, né? Cadê? Aqui, seu lacinho, ó. Tem duas cabras, Natasha! Pacha! Olha a outra! Meu Deus, amiga. A gente vai... Eu vou voltar. Amiga, pega a cabra e solta a ovelha e pega a cabra, porque pode ser que essa cabra seja um macho e outra fêmea. É mesmo! Nossa, boa, Nath. Vem cá, cabrinha. Vamos vir comigo, vem. A ovelhinha vai ficar aqui, depois a gente vai voltar a pegar a ovelhinha. Verdade, você se safou, hein, ovelhinha? Você se safou. Aqui não, né, Nath? Que a gente vai voltar aqui pra pegar ela aqui. Gente, damos muita sorte. Pegamos duas cabrinhas. Aqui, Nath, ó. Eu tenho aqui em minha cabeça que a gente veio daqui. É, eu também tenho. Eu também tenho na minha que a gente veio daqui. E sabe por quê? Olha só. Tem ali a crafting table. E a gente desceu daqui. A gente veio e subiu daqui, ó. Sim, amiga. Ai, amiga, tá emocionada. Amiga, a gente coloca ela nesse lugar aqui que foi separado pros gado. Porque elas são grandes. Tem como eu colocar aqui, ó. Aonde? Ah, tá, pode ser então. Eu vou colocar um portãozinho ali, ó. Aí dá pra colocar elas aqui, ó. Você coloca ela junto com o porco, amiga? Tá, aqui, ó. Dá pra colocar elas aí dentro. Cadê a cabra? Meu Deus, Lara. E a cabra se soltou, misericórdia. Vem. Ah, tu pegou a minha... O meu lacinho. Ah, não, pegou não. Tá aqui. Peguei não, amiga. Tu... Bota aqui, amiga. Bota aqui, ó. Vou colocar. Ai, meu Deus, gente. É muito difícil transportar animais, viu? É, muito difícil, gente. Devalou o nosso trabalho. Isso, gente. Nós estamos... Não! Volta pra dentro, nojenta. Vem. Caminha. Caminha a sua cabra. Meu Deus do céu, Lari. Vem cá. Fecha porção, Nath. Pronto, amiga. Agora ela não vai sair. Pronto. Ela pula, ela baixa. Meu Deus, amiga. Mas tem que prender elas, então, né? Eu não sei como que a gente vai fazer. Ai, eu vou deixar essas cabras calar, hein? Vem cá, cabra. Cabra, tá, gente? Amiga, e o meu laço? Que sumiu. O meu laço sumiu. Tá comigo, Natasha. Aqui, ó. Amiga, não tem como colocar um portão em cima do outro, né? É, hein? Pega aí, Nath, ó. O quê? É só você pegar e emendar a cerca. Amarra elas aqui na cerca, aqui, ó. Amarra elas aí. Pronto. Agora a gente vai pegar e vai fazer cerca. Certo. Só que, amiga, vamos dormir, porque tá muito escuro. Verdade, Nath. Tá muito escuro. Ó, Nath, ó. Já tem aqui algumas madeiras, então, eu vou começar a fazer aqui a nossa cerquinha. Isso, amiga. Como que não tá aparecendo aqui pra mim? Ai, gente, é que eu também tô sem madeira, né? Temos que pegar mais madeiras, Nath. Deixa eu ver aqui, que dá pra me fazer uma cerquinha. Eu vou fazer essa cerca. Qualquer amiga, eu só consegui fazer uma cerca. Meu Deus. Meu Deus. Ela pula, gente. Ela pula mesmo, cara. Ela pula, mano. Aparece um coelho. Ô, Lari, eu acho que não, amiga, eu acho que não tem como a gente fazer uma em cima da outra. Não. Como que vai colocar isso em cima da outra, amiga? E, Nath, ó. Eu fiz, ó. Como que você fez pra colocar um em cima da outra? É fácil, amiga. É só você pegar e mirar em cima da... Mas, amiga, a minha cerca tá diferente da tua. Olha a minha cerca. Amiga, isso é o portão. Ai, amiga, desfaz. Ah, Natasha, turupão, amiga. Amiga, tem que ir atrás de madeira, que não tem. Ai, eu quero ver. Vou colocar umas três camadas de cerca. Sabe, pular daí é porque ela é super ovelha, né? Pelo amor de Deus. Pois é, e eu vou fazer sabe o quê? Eu vou colocar outra bem aqui, ó. Aqui, aqui. Olha, ó. Aqui, aqui. Aqui. Meu Deus do... Olha pra trás, Lari. Olha onde ela tá. Olha só. Olha o ovelhinho pra vaca. Isso não é... Isso aqui é uma cabra não, rapaz. Isso aqui é... Não sei o que é isso aqui. É um curu mesmo. Sai daí, coisa desgraçada. Eu vou bater nessa cabra? Gente, eu vou dar na cara dela. Aqui, cabra. Tu não vai... Vem aqui. Prende essa praga no curral. Cabra fica pulando. Eu vou bater nela. Gente, mas que cabra tentada da peste, né, Lari? Pois é. Amiga, será que não dá pra poder domesticar cabra? A gente tá aqui tentando. Amiga, eu acho. Eu vou matar ela. O que será que dá? O que a gente vai matar ela? Olha, como é que ela pula, Natasha? Ah, não. Eu acho que não dá pra domesticar. Eu acho que eu vou matar ela, hein, Natasha? Eu vou matar ela. Eu vou matar ela. Eu vou matar ela. A gente pega... A gente pega o... Pessoal, a gente vai fazer uma coisa muito judiação aqui, né, galera? Porque, gente, o que que acontece? A gente já fez milhares de cerca. Daqui a pouco a gente topa no céu. E a gente não consegue domar essas cabras. Então a gente vai ter que matar as cabras, né, Lari? Desculpa, cabrinha. Foi mal, gente. Não tem. Então, como é um animal muito difícil de domar, a gente não tinha muito o que fazer. Ela não dropou nada, né, amiga? Não dropou nada. Gente, essa cabra não dá nada. Gente, eu passei muito, foi raiva aqui, galera. Marra a Lari, que a gente teve que ir atrás de madeira, fazer um monte de coisa. E a peste da cabra, gente, ela pulava de tudo quanto era lugar. Enfim, a gente nem conseguiu encontrar todos os animais de estimação. Então, no próximo vídeo, a gente vai voltar aqui, galera, com curral cheio, né? E com a nova fazenda, gente. A gente vai fazer a nova fazenda, né, Lari? Isso aí, galera. Fica top da balada, gente. Isso, gente. Vocês vão amar a nossa fazendinha. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, né, Lari? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like boy, seu like girl, galera. E de compartilhar pra geral. A gente depois vai arrumar a nossa fazenda aqui. A gente vai fazer uma fazenda maravilhosa, né, Lari? Sim, gente. A gente vai fazer a fazenda mais top do Minecraft, né, Laritia? A gente vai fazer a fazenda mais top do Minecraft, né, Laritia? A gente vai fazer a fazenda mais top do Minecraft, né, Laritia? A gente vai fazer a fazenda muito, galera. Muito mesmo. Então, fiquem aí, né, Nath? Aguardem aí os próximos episódios. É isso aí. E um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.